Um dos party games mais vendidos do mundo, sucesso em todo lugar que vai, que utiliza de palavras, dicas e também mímica pra fazer sucesso e fazer todo mundo dar risada em qualquer rolê, seja numa festa ou na casa dos seus avós Conheça então o novo lançamento da Galápagos que está chegando no Brasil agora, Time's Up versão party E também, se você é fã desse cara aqui, você não pode perder esse aqui Time's Up Harry Potter Meu nome é Dalton e você está no canal Duke Board Games E nós estamos muito felizes de falar dessa belezinha aqui galera, que party game legal Esse party game vai te divertir por horas e horas, você vai dar muita risada com isso aqui Você vai poder jogar com qualquer pessoa, porque, vou falar agora Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like aí, comenta Fala mal do editor, fala que o editor tá preguiçoso Eu não estou suportando mais Fala qualquer coisa, fala mal de mim Ou me elogia, por favor, eu tô carente Mas fale alguma coisa aqui, pelo amor de Deus Não vale mal, mas fale de mim Porque nós precisamos da ajuda de vocês, nosso canal crescer cada vez mais e mais Então vamos lá, o que que é o Time's Up e como ele funciona Então vamos lá galera, Time's Up você vai ter várias cartas, né Todas as cartas tem esse fundo aqui, que inclusive achei bem concentral Cada carta, ela tem dois lados, o lado amarelo e o lado azul, que cada lado tem uma carta No começo do jogo, os jogadores escolhem qual lado eles vão dar as dicas Por exemplo, ah, vamos jogar com o lado azul ou vamos jogar com o lado amarelo Beleza Depois disso, você embaralha essas cartas aqui e vai distribuir uma quantidade de cartas de forma igual para cada jogador Se você estiver jogando com o Time's Up clássico, você vai distribuir 40 cartas entre os jogadores Não é 40 cartas para cada jogador, tá gente 40 cartas entre os jogadores De forma que fique mais ou menos igual a quantidade de cartas para cada um Se for jogar com o do Harry Potter, ele vai ter uma diferença, acho que são 30 cartas Porque ele é um pouco mais curto, tá Beleza, depois que você deu uma quantidade de cartas para cada jogador Cada jogador vai ler as cartas que vieram na tua mão Vamos supor que a gente está jogando com o lado azul E vamos lá, vamos supor que eu não sei quem é Jimi Hendrix Não sei quem que é esse cara Quem que é esse cara? Quem é o cantor? É, pagodeiro? E eu sei que deve estar com ele agora Só onde morre na minha vida e chora Eu não vou te ligar em procuração Quem que eu contei pra mim esquecer? Vamos supor que eu não sei quem que é E aí eu falo assim, não, galera, não sei quem que é Jimi Hendrix Aí eu pego e desconto ele aqui, descarto ele Depois que eu descartei ele, eu compro outro Isso é legal por quê? Porque não fica aquelas personagens Aquelas coisas que o geral não conhece Não fica perdido Então a gente descarta cartas e compra outro Se a gente não conhece Depois disso, galera, nós vamos para as rodadas Ah, eu esqueci de falar Antes de fazer essa seleção Nós vamos formar as equipes Eu acho bem legal nesse jogo Esse jogo, pessoal Ele vai, aqui ó De 4 até 12 jogadores Então você pode fazer equipes Que tem pelo menos 2 jogadores cada Tá? Então pode fazer até 4 equipes Se você quiser Isso é legal Não é só 2 equipes Pode fazer 3, 4 equipes Basta ter 2 jogadores pelo menos em cada um Feito isso, todos os jogadores vão dar as suas cartas Que estavam com ele E vão misturar as cartas Formando um baralho comum Cada jogador vai lá Dá as cartas Dá as cartas E aí é o seguinte Depois que a gente criou um baralho comum Nós vamos para a fase de dicas Uma pessoa de cada equipe Uma pessoa da equipe Vai dar dicas Para a sua equipe Tentar acertar aquela carta Nessa primeira fase É uma fase bem de boa Você pode falar Quantas palavras você quiser ali E tal Mas só não pode falar Alguma palavra que contenha Na dica em questão Então por exemplo Não suporta a dica Seja round 6 Eu falo para o meu grupo Série da Netflix Muito famosa A galera vai lá E fala assim Ah, poderiam falar La Casa de Papel Poderiam falar Narcos Poderiam falar Mas poderiam falar Round 6 também Eu vou falando E eles podem chutar Quantas vezes quiser Na fase 2 galera Você só pode falar Uma palavra E sua equipe Só pode chutar Uma vez E na fase 3 Você só pode fazer Mímica E efeitos sonoros O que deixa o jogo Mais engraçado ainda Então Vocês perceberam Que o jogo é dividido Em 3 fases Que são 3 rodadas A rodada acaba Quando o baralho acabar Toda vez que a sua equipe Acertar uma carta Essa carta fica na frente Da sua equipe E vai contar pontos Naquela rodada Isso eu acho legal Não é um negócio assim Ah, a primeira rodada Acabou, já era Não Todas as rodadas Vão contar pontos No final Vocês fazem a soma Desses pontos Porque tem uma galera Que as vezes não é boa Na mímica Uma galera que as vezes Não é boa na dica Mas é boa na mímica Então são essas 3 fases do jogo Que basicamente é isso É muito caótico E eu tenho certeza Você vai dar muita risada Com isso aqui Só que tem um detalhe Ai galera, esqueci de falar A diferença do times up Clássico do Harry Potter Além da temática Galera Não tem muita diferença Tá Que mudam muito As dicas São principalmente baseadas Nos filmes do Harry Potter Isso é óbvio E também a diferença É que você trabalha Joga com menos cartas Ou seja O tempo de duração do jogo Um pouco menor Mas assim Pra quem é fã de Harry Potter Isso aqui Pô É essencial Nós temos várias dicas Tipo Capa da invisibilidade Vingardium Leviosa Como é que você faria Essa mímica aí Vingardium Leviosa Defesa contra a arte das trevas Então assim Mas eu acho que vocês Devem estar se perguntando É o seguinte Se a pessoa não assistiu Os filmes do Harry Potter Ou as vezes só conhece o básico Ela pode jogar isso aqui? Pode sim Por exemplo Eu não assisti todos os filmes É claro Que vai ter Um personagem ou outro Que eu não sei Ou alguma situação ou outra Que eu não vou saber Mas por isso que tem Aquela preparação inicial Se você não souber Alguma carta Você pode ir tirando Isso ajuda bastante Na hora de eliminar A carta dele Que a maioria não conhece Não sei que você esteja Numa mesa só com Com a galera do Harry Potter Com o fandom do Harry Potter E só você lá De boa que não conhece Aí você se ferrou Mas assim Dá pra jogar tranquilo Mas vamos lá Time's up Vale ou não a pena Galera Meu primeiro motivo É rejogabilidade Esse jogo Tem uma rejogabilidade tremenda Nós temos várias cartas Nele E cada carta Tem duas opções Duas cores Que você pode usar Em cada partida Isso é muito legal Por que tem tanta rejogabilidade Porque além de ter várias cartas Em uma partida Você só utiliza 40 cartas Ou 30 cartas Que são as mesmas Não mudam Nas três rodadas Aí que a gente entra No segundo ponto positivo Você percebe Que desde a primeira rodada Até a segunda ou terceira Nós temos uma escalada Na dificuldade Isso é um excelente ponto positivo Em jogos desse estilo Por que? Porque você Começa falando Qualquer coisa Dando dica Formando frase Cantando Sei lá Na segunda Você só pode falar Uma palavra E na terceira Fazendo mímica Então tem uma escalada Na dificuldade Que aumenta a estratégia Do jogo E o legal é o seguinte As palavras Ou seja O baralho não muda Então qual que é a sacada? Na primeira fase Você vai descobrir Algumas palavras Na segunda Às vezes a dica Pode ser que não seja Muito boa Mas você vai lembrar Tem uma palavra Que lembra Essa dica Que foi revelada Na primeira fase E na terceira fase Também Você já viu as palavras Que saíram na fase 1 Na fase 2 E você vai lembrar Através da mímica Aquilo ali Porque se toda rodada Trocasse as palavras Acho que seria Putz Ficaria impossível O jogo nunca ia acabar Porque cada rodada Acaba só quando os jogadores Adivinharam todas as cartas Então com essa escalada Da dificuldade Só com as mesmas palavras O jogo fica mais dinâmico E você tem que pensar Bem rápido Para ter vantagem Um outro ponto positivo É o modo de pontuação Do jogo A maioria dos jogos Como o código secreto Outros jogos Que a gente gosta bastante Dicas Chegou na pontuação X ganhou Esse não Você tem 3 rodadas Você pode ir mal Na primeira E bem na segunda E mais ou menos Na terceira Que você pode ganhar o jogo Ou você pode ir mal Na primeira Mal na segunda E na terceira Você ganha o jogo Na mímica Então essa pontuação Essa questão De você querer se superar A sua equipe Querer superar a outra equipe Você vendo o tanto Que as equipes estão pontuando Você tentando superar Essa pontuação É um fator muito legal Desse jogo Outro ponto legal Do jogo galera É a variedade De personagens De figuras históricas De conteúdo Que esse jogo tem Time's Up Clássico Inclusive Se você não souber Algum personagem Ou por exemplo Não conhecer aquele personagem Específico Tem um livro De biografia Que você pode Pesquisar Ah Quem que é Lisbeth Salander Inclusive eu estou lendo aqui Leitura Isso é uma coisa boa Não sei É uma hacker fictícia De codinome Asp Da trilogia Millennium Tá Beleza Eu não conheci Mas agora eu conheço Então é legal esse aqui E uma questão também Do Harry Potter Cara tem muita coisa Nome dos feitiços Frases do filme Então se você é fã De Harry Potter Tem que comprar esse aqui Não estou brincando Não é nada Não existe uma compra obrigatória Mas se você curte essa parada Curte jogos com imagens E quer uma parada Mais temática De um negócio Que você gosta Pô Do Harry Potter Vai ser da hora Porque além do nome das poções Nome dos feitiços Em todos os personagens Tem personagens Que você nem vai lembrar Tá ligado Então muito legal É isso aí galera Time's Up Party É um jogo muito interessante Time's Up Harry Potter Também De uma forma mais temática E um funil mais específico Mas que ambos divertem Essa divisão em equipes Várias equipes Deixa o jogo mais disputado Mais acirrado E competitivo ainda Com certeza Vai ser sucesso de vendas E se você não comprou ainda E você gosta de jogos Estilo código secreto Imaginação Dá uma olhada Neste jogo aqui Que eu tenho certeza Que vai te surpreender E gerar boas atas Com pessoas de qualquer idade Tá galera Uma ótima aquisição Para esse ano aqui Dux House E nós estamos muito felizes E mal vemos a hora De jogar Time's Up novamente Enquanto o tempo está correndo E eu devo acabar Essa análise Antes que os meus 30 segundos Para dar uma dica para vocês Acabe então Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho